Primeiramente, é um bom pra nós. Fazendo. Pegar na frente, vamos lá. Essa é difícil pro grau, moçambique. Já mandei grau em uma dessas, mas eu tive que treinar muito, hein? 5 minutos. Estou fora. 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 Vamos lá, vamos lá. E aí Olha que estão sobendo o primeiro, hein? O primeiro era a segunda Tá! Segunda Certo, não me interessa Não me interessa? Um, é o seguinte Asta, prima a luz e o paniquei E aí Música 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 Tá acompanhando aí, rapaz Deixa eu parar no fundo Barulho, tá barulho O gato vai querer fazer o gatinho Vixe, nem tem como fazer o gato mais E aí? Passa logo Mais ou menos Entra naquela entrada ali na frente Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe 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 Eita! Oh, s***! É que foi choca, cara! Vamos lá. Vamos lá. Me buguei todinho ali.